Bem-vindos ao terceiro dia do Bookish Vlogmas e este não era o vídeo que eu tinha programado para o dia de hoje. Para o dia de hoje eu tinha um vídeo que me tinha sido sugerido pela Carla. Eu vou deixar o canal dela porque a Carla é também nova aqui no Booktube. A Carla Gomes tem um novo canal, não sei se no canal se chama Livresca, talvez, não sei. Deixe-me nos comentários, Carla. De qualquer maneira eu vou deixar o link, portanto se ainda não conhecem o canal dela vão conhecer. Ela tinha-me sugerido um vídeo, mas eu provavelmente só vou conseguir trazer esse vídeo lá mais para Janeiro ou Fevereiro. Porque ainda me requer algum tempo para pensar. Não é que seja difícil, mas eu vou ter que parar e pensar. E não o consegui fazer a tempo para dia 3 porque depois mais para a frente no mês tenho muitas outras coisas já gravadas e prontas a sair. Porque isto... Porque já estão, pronto, estão feitas, estão prontinhas a sair e a ser vistas. Mas ainda tenho algumas coisas para gravar e algumas delas... Como ainda estão sujeitas as alterações, mas são mais para o final do mês, este vídeo é que ficou assim... O vídeo deste dia é que ficou um bocadinho mais... Ficou à espera de acontecer. Como não aconteceu, vai acontecer hoje outra coisa. Ou seja, hoje vou falar sobre os livros que li durante o mês de Novembro. Olha, o mês de Novembro foi um mês muito sui generis porque eu até ao dia 20, entre o dia 20 e 22, mais coisa menos coisa, tinha terminado apenas dois livros. Sendo que um deles era uma banda desenhada e o outro, deixa-me só ver aqui... O outro tinha sido um livro de Juliette Marillet, que não é que eu não quero dizer que seja um livro pequeno, porque também não é assim, 400 e tal páginas. Mas, portanto, foi um livro que eu li de um dia para o outro, ou seja, não dormi e li o livro. Mas tinha sido a única coisa que eu tinha terminado e não estava a ler muito porque estava ocupada com outras coisas e não estava com tempo para ler. Portanto, o grosso das leituras que eu fiz foi nos últimos dias, nos últimos 10 dias do mês e acabei por até ler bastante em quantidade de livros. Também terminei uma série de livros que já estava a ler e escolhi uma série de livrinhos assim um pouco ou menos. Portanto, também é... Alguns... É batata! Mas eu li-os na mesma, mas pronto. Portanto, vamos a isto. Eu vou voltar àquele método que eu tenho de dizer uma série de estadísticas e... Mas, de qualquer maneira, vou deixar... Vou tentar deixar na descrição onde é que começa a parte que eu falo sobre os livros, porque há alguns livros destes que eu não vou fazer a review. Portanto, o que eu vou falar sobre eles vai ser aqui. Em novembro, li 12 livros e 71 contos. Foi o mês em que li mais contos e vocês irão perceber depois, mais para o final do mês, o porquê de eu ter lido tantos contos. Bem, não foi... Uma das razões foi por ser o Ano de Histórias, que é o meu projeto de novembro para incentivar, de incentivo, a leitura de contos. Li um total de 2330 páginas. Se me virem a olhar aqui para o lado da direita, porque eu estou a olhar para o computador, onde eu tenho estas estatísticas já todas prontas a serem lidas. e que normalmente estão no meu blog. O link está sempre na descrição. Li seis autores e quatro autoras. Tem sido a norma este ano eu ler mais autores do que autoras. Mas normalmente as autoras também... costumam ter maior pontuação que os autores. Não sei. Iremos falar sobre isso mais tarde. Três autores americanos, três autores ingleses, um autor português, uma autora filipina e uma autora neozelandesa e um autor francês. Foram sete livros em inglês e quatro em português. Fiz duas releituras. Li onze livros físicos e um e-book. Desisti da leitura de um livro. Li três livros que não sei quando é que vieram para as minhas estantes. Já são tão antigos que eu não sei quando é que vieram. Um livro que comprei em 2014. Cinco livros adquiridos em 2017 e dois de 2018. Acabei por ler oito livros da minha TBR. Mas obviamente não foi só da minha TBR de novembro. Porque acabei por ler também livros da minha TBR, The Christmas in the Books, que começou no dia 24. E li também alguns livros que eu tinha na minha TBR para o Sci-Fi Challenge. Vou deixar o link para estas coisas todas na descrição. Li oito livros de contos. Dois livros de banda desenhada. Um livro de fantasia e um livro de não-ficção. Infelizmente só li um livro de não-ficção. Apesar de em novembro ter sido o non-fiction de novembro, apenas só consegui terminar um livro e não consegui ir para alguns livros mais complicados que queria ler. Li o Eichmann em Jerusalém, que é um livro a laranja que está aqui nesta pilha. Mas que, pronto, não consegui, não deu. Li dois livros do qual não sei a data de publicação. Dois livros de 1891. Na verdade, o livro é só um, mas em Portugal foi dividido ao meio, portanto. Aquelas coisas fantásticas que os editores portugueses gostam de fazer. Um livro publicado em 1896. Um livro de 1970. Um livro de 2007. Um de 2011. Um de 2012. Um de 2013. Um de 2015. E um de 2018. Em termos de pontuações, foi um mês interessante. A pontuação mais baixa que dei foi 3 estrelas e meia. Foi apenas a um livro. Dei 4 estrelas a 5. 4 estrelas e meia a 4. E dei 5 estrelas apenas a dois livros. Ora, então agora vamos falar dos livros que eu li. E o primeiro livro que terminei foi o Andrómeda, do Zé Bournet. Que é um livro de Andrómeda. A House on the Horizon. Que é banda desenhada. Eu penso que falei sobre ele no diário de leituras. Portanto, vou deixar aí o link para não me alongar muito. Este livro é uma edição do autor. E penso que até ao final do mês está a decorrer uma campanha de crowdfunding do autor para publicar o resto desta banda desenhada. Portanto, será um volume de capa dura em que inclui este volume e dois outros volumes desta história. Portanto, se estiverem interessados, apoiem o autor. De seguida, li o Flame of Seven Waters, da Juliette Marillier. O sexto e último livro da série Seven Waters. Eu gostei do livro, mas não é o meu preferido. E eu ainda vou fazer uma opinião destes últimos três livros da série Seven Waters. Portanto, o quarto, o quinto e o sexto. Mas ainda não me sentei a fazê-lo, portanto. Mas vai acontecer. Terminei um livro espetacular. Que é o Trigger Warning. Do Neil Gaiman. É um livro de contos. E este eu vou tentar fazer uma opinião em separado. Só sobre ele. Porque é um livro que não me dá para falar como um todo. Mas que eu vou ter que falar do que é que eu gostei de vários contos. Ou porque é que eu tenho gostado de vários contos. Tem alguns contos de ficção científica. Tem alguns contos inspirados em pessoas. Tem um conto que é uma espécie de continuação do American Gods. Mas que ainda existe um outro que eu devia ter lido antes de ler este. Mas que não li porque está noutro livro. E eu decidi foi ler este. Eu gostei imenso, imenso, imenso. Daí... Também um conto que... Aliás, tem dois contos que depois foram transformados em outros livros. Um deles é o do Slipper and the Spindle. Que é uma espécie de... Eu não diria que seria um reconto de contos tradicionais. Mas uma nova abordagem aos contos tradicionais. E é espetacular. 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 Tem tudo um pouco. Desde horror, ficção científica, fantasia. A ficção, poesia. Tem tudo um pouco. E eu vou ter mesmo que falar em maior detalhe sobre este livro. Brevemente. Espero. Depois, a minha primeira leitura de H.G. Wells foi aqui O Cogumelo Vermelho. Que é um livro que tem dois contos. Eu digo que se foi a minha primeira vez que li H.G. Wells. Eu achava que isso é a primeira vez que tinha lido H.G. Wells. Porque me esqueci que já tinha lido A Ilha do Dr. Moreau. Que lido por acaso no ano passado. Mas já me tinha esquecido que tinha lido. Ora, O Cogumelo Vermelho tem quatro contos. Quatro? E vejo-me lá longe. Três contos. O Cogumelo Vermelho, que é talvez o conto que eu gostei mais destes três. Que eu achei que era super cómico. Eu não estava à espera de ler uma coisa tão cómica por parte do H.G. Wells. Tem uma nuance de ficção científica. E fez-me lembrar um pouco... Fez-me lembrar a escrita do Nikolai Gogol. É difícil de explicar. Mas talvez pela situação toda do próprio conto. Tenho a fé de lembrar aquilo que eu já li do Nikolai Gogol. Qual foi o outro autor russo que eu li, que acho que até foi este ano. Agora não me recordo o nome. Mas pronto. Fez-me lembrar... O tipo de história fez-me lembrar a história dele. Depois o outro... A Estranha Doença de Davidson. E a maneira como está escrito este conto fez-me lembrar Lovecraft. Porque se me recordo bem... Alguém está a entrar numa espiral de loucura. E isso é super, super, super Lovecraft. E por último. O novo acelerador. Que este sim. Ficção científica pura e dura. E tem a ver com uma invenção. O novo acelerador. E aleguei a sentir esse novo acelerador na pele. E gostei imenso. Gostei imenso destas traduções. Eu não tenho muitos livros deste. Aliás, este é um dos livros que eu não sei qual foi a data de publicação. Sei que a pessoa que comprou este livro comprou em junho de 67. Porque está aqui escrito a lápis. Isto é uma edição mega, mega antiga. Absolutamente fenomenal. E agora fez-me querer procurar mais livros destas edições. Não só porque tem umas capas absolutamente geniais, na minha opinião. Retrato de algo do meados do século XX. Mas as traduções agradaram-me muito mesmo. Depois li o livro de não ficção que está nesta lista. Que é o Always Be Creating. A Field Guide to Living a Creative Alive. Da ABCI. É um livro específico para... Para pessoas que queiram ter uma vida criativa. Ou que já sejam criativos. E pequenas ferramentas que as pessoas podem usar para ajudar no seu dia-a-dia. Eu gosto muito da escrita da Thea Bissai. Também gosto das outras coisas que ela faz em termos mais artísticos. Em específico, caligrafia. E é um livro que eu li agora. Mas que obviamente vai ser um livro para ser relido várias vezes. Quando eu achar que é necessário. Depois li uma BD que se chama Happy. Escrita por Grant Morrison e ilustrada por Derek Robertson. A BD é ok. Apenas ok. Porque eu li a BD depois de ver a adaptação para a série. Que está na Netflix. E que é absolutamente fenomenal. Fenomenal. Basicamente nós temos uma personagem principal que é um polícia. Ex-polícia. Um ex-polícia corrupto. Ele deseja morrer. Há um dia em que ele é contratado para matar. Mas depois de cumprir a sua missão tem um ataque de coração. E quando é ressuscitado na ambulância. Começa a haver um unicórnio azul. Que é o amigo imaginário de uma criança. E o objetivo desse amigo imaginário é fazer este polícia encontrar a criança. E depois muitas coisas acontecem. Pode-se dizer que é uma história natalícia. Porque envolve um pai natal. Eu gostei imenso da série. Eu acho que o livro é inferior. Apesar da base. De muitas coisas da série estão na banda desenhada. Mas a banda desenhada é superior. E é engraçado que eu acho que usa melhor a linguagem da banda desenhada. Do que propriamente a banda desenhada. Se é que isto faz algum sentido. Pronto. Só tenho que avisar. Se estiverem interessados em ver a série. Que é uma série extremamente violenta. Um bocadinho gráfica. Pronto. É isso. Mas eu recomendo mesmo a série. Eu gostei mesmo, mesmo muito da série. Depois, de seguida, terminei aqui o volume 2 dos melhores contos de Howard Phillips Lovecraft. Pronto. Se vocês acompanham aqui o canal já há algum tempo, sabem que eu estou a ler estas edições dos contos do Lovecraft editadas pela Saída da Emergência. Traduzidos para português, que é Scandal. Eu estou a ler em português. Mas estou a gostar imenso. Esta última parte do livro que eu li agora em novembro. Gostou-me talvez um bocadinho mais a ler. Porque os contos eram muito longos. No entanto, li contos muito bons. E eu acho que alguns deles, se não são dos mais conhecidos do Lovecraft, eu penso que são dos mais conhecidos do Lovecraft. Mas como eu não conheço muito do Lovecraft, só apenas daquele que li, mas eu não sei. Não sei se são ou se não são. Recomendo muito estas edições. Eu sei que a Saída da Emergência também tem aquela edição fantástica de capa dura, ilustrada. Mas eu acho que sou do Contra e vou continuar com estas. Até porque só me falta um livro. Portanto, não faz sentido ter repetidos. A não ser que um dia destes me pudesse comprar Lovecraft em inglês. Então aí estamos a falar de uma outra coisa completamente diferente. Depois também há o The Corn Maiden, da Joyce Carol Oates, que também é um livro de contos. E os contos são... O livro chama-se The Corn Maiden and Other Nightmares. E sim, existe uma qualidade de pesadelos nestes contos. E... Deixa-me só ver o título dos contos que eu li. Yes. O livro, portanto, eu li os três contos este mês. Um deles metia um homem que estava obcecado por um tipo de cogumelo venenoso. Por acaso também fez lembrar um bocadinho. Aqui o... Este. Mas eu, por acaso, li este. Tinha lido este conto antes. Depois, temos uma viúva que está a doar as coisas do seu marido e mete-se numa situação... Este foi um conto que eu quase que ia deixando a meio. Porque... Eu sabia que a coisa não ia acabar bem. E depois, o último conto que eu li foi A Hole in the Head. E é sobre um cirurgião plástico. Mas que gostava de ter sido neurosurgião. Cirurgião. E... Também é um bocadinho aterrorizador este conto. Joyce Carol Oates. É uma escritora fabulosa. Se acham que o Stephen King escreve muito, esqueçam lá isso. A Joyce Carol Oates ainda é viva e ainda continua a escrever mais do que um livro por ano. Eu não sei qual é o tamanho da sua biografia, mas é para o lado grande. Que não é, provavelmente, a melhor descrição do mundo, mas é a descrição possível. E eu estou a gostar imenso, imenso, de tudo aquilo que estou a ler da Joyce Carol Oates. Especialmente os contos. E contos de cortar a respiração. Provavelmente, este momento também seria interessante eu fazer uma opinião sobre este livro. Para que vos pudesse apresentar os contos todos de uma maneira mais... Alongada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não me recordo. Este livro fazia parte de uma biblioteca. Daí ter esta capa protetora. Portanto, este livro tem sete contos. O primeiro, o The Card Maiden, eu já vos falei num outro vídeo. Se me recordar qual é, deixo depois. Eu penso que foi em setembro. Sim, foi em setembro. Mas é absolutamente fantástico. A Joyce Carol Oates. É muito difícil descobrir e pronto começar com esta autora. Porque ela tem coisas tão dispares. Como, por exemplo, Blonde. Blonde, que é uma biografia ficcionada da Marilyn Monroe. Tem ali este que está aqui ainda por acabar. Onde é que ele está? Aqui. Que é um livro sobre... Também ficcionado, mas inspirado em factos reais. Mas ela depois tem muitas coisas que são... De alguma maneira inspiradas em coisas que acontecem no mundo. Mas não quer dizer que tu saibas necessariamente no que é que ela se inspirou. E eu quero mesmo ler mais nesta autora. Mas isto tem que ser em pequenas garfadas. Porque algumas das coisas que ela escreve têm um ambiente tão bem construído, tão pesado, tão... De cortar a respiração. Talvez porque algumas das coisas que ela escreve também seriam à volta de pessoas. E de ser... Eu, aquilo que estou a ler, eu sinto que poderia ser real. Daí também ser mais claustrofóbico, às vezes. Mas é absolutamente fundamental. Por exemplo, eu gosto de ler livros de coisas. E tenho que lembrar-me aqui dos meus livros do Stephen King. Que estão sempre ali na cala das prateleiras. O Stephen King é diferente. Ele escreve de uma maneira muito mais descontraída. E apesar de haver situações com tensão e com horror... E também com pessoas. Porque muitas vezes há muita coisa que é ligada a pessoas. E pessoas que são a origem do terror. Isto é diferente. Eu acho que isto é mais... Não sei. É mais acutilante. Espero que... Aquilo que eu estou já a dizer faça sentido. É aquilo que eu sinto em relação aos livros de álbum. Mas, no entanto, quero sempre continuar a ler. Depois, li A Slip Under the Microscope. E este vai ser um livro que vocês vão ver na minha TBR para 2019. Mas que eu irei substituir por outro livro do autor. Porque eu fiz uma troca. Eu tinha posto no minha TBR para o Sci-Fi Challenge. Um livro que eu tenho da Penguin. Que tem vários contos. Acho que é o Selected Short Stories of H.G. Wells. E eu acabei por trocar a ler agora este, o Slip Under the Microscope. E, pronto, depois ler o outro. Quando ele aparecer na minha TBR. E já estou a dizer spoiler. Quase. Sobre como eu vou fazer a minha TBR. Mas, por isso, vou ter que esperar mais uns dias. Ou mais umas semanas para saber como é que é. E para saber quais são todos os livros. Porque eu tenho uma TBR toda extensa de livros. Enfim. A Slip Under the Microscope. Está em dois contos. Que é o The Door in the Wall e A Slip Under the Microscope. Estes. Há quem não os considera de ficção científica. E eu acho que estão ali borderline ficção científica. Então, The Door in the Wall, adorei. É sobre uma personagem. E, por acaso, foi outro que me fez lembrar um bocadinho a H.P. Lovecraft. Engraçado. Não sei se foi por estar a ler também a H.P. Lovecraft. Mas fez-me lembrar um bocadinho. Isto era um homem que estava obcecado por uma porta. Que ele tinha entrado quando era pequeno. E tinha entrado numa espécie de um jardim fantástico. Tinha visto maravilhas. E depois, ao longo da sua vida, vai estar sempre a lembrar-se daquela porta. E vai estar muito obcecado com isso. E mais um digo. Porque não conto isso o conto todo. O A Slip Under the Microscope. É sobre um aluno de ciências, qualquer coisazinho. E a maneira como ele lida com os estudos dele. Porque ele tinha conseguido estar a estudar. No entanto, as suas origens eram pobres. E a maneira como ele estava a sentir-se... Exploro um bocadinho a maneira como ele estava a sentir-se deslocado. De onde ele vinha, mas também de onde ele estava. Porque os seus colegas tinham todos um nível de vida superior a ele. Tinham pais com profissões completamente diferentes. Já não me recordo qual era a profissão do pai dele. Mas era uma profissão menor. Se é que isto se pode dizer. Em comparação, pelo menos, com os outros colegas, era. E, portanto... Ele estava um bocado deslocado de tudo. E... Eu achei interessante. Eu achei muito interessante. Este... Este conto. E não foi o melhor conto que eu li. Mas não deixa de ser interessante. Depois... Peguei aqui no... Coração do Clube. O volume 1 do Marcel Schwab. E foi uma releitura muito rápida. Porque... Apesar de... Eu achar que não tinha... Não tinha lido o livro. E depois... Já me tinha percebido que eu já o tinha lido. Houve muita coisa que eu ainda me lembrava do livro. Mas só me lembrava quando estava a reler. Isto faz sentido. Espero que sim. Tem aqui alguns contos que eu adoro. E, portanto, também tem outros que com a releitura que eu acho que outra vez não lhes seria dado duas estrelas. No entanto, há para aqui dois ou três contos que eu simplesmente não... Para mim não tem propósito nenhum. Um dos meus preferidos chama-se Aracne. E é sobre um homem que é preso por matar uma mulher. Mas ele está convencido que a sua costureirazinha continua a visitar. E que ela é uma ninfa. Em forma de aranha. Genial. Também gostei muito de um conto que se chama Beatrice. Que é uma história de amor. Muito século XIX. Assim, um amor muito trágico. Mas é uma boa história. Do qual gostei bastante. Portanto, também a história seguinte é essa. Porquê é que eu fechei o livro? Porque isso não está marcado. Porquê é que não estás marcado? Ah, este também. Também é uma história de amor. Lilith. E é sobre um poeta e as mulheres que ele amou. Mas a mulher que ele mais amou. E que foi a sua moça de inspiração. É macabra esta história. Eu adorei, obviamente. Claro. Também gostei de um que se chama As Portas do Ópio. E que é engraçado que As Portas do Ópio me fez lembrar aqui aquele conto sobre as portas. Isto. Acaba por estar tudo ligado. Talvez por serem também contos todos da mesma época. Mas é muito engraçado a ver estas ligações todas. Estes foram os contos que eu gostei mais deste livro. E depois, obviamente, que continuai e finalmente terminei de ler. Porque já tinha lido 3 ou 4 contos deste livro. E finalmente terminei. O Coração Duplo, volume 2. Estes livros inicialmente foram publicados como um. Eu não percebo porque é que em Portugal foram publicados como dois. Mas pronto. Enfim. Este também teve alguns contos que eu gostei bastante. Aliás, este teve mais contos que eu gostei. Não há nenhuma razão. Gostei mais do que o outro. Enfim. No entanto, os primeiros contos não... E eu acho que foi por causa disso que eu não estava a gostar inicialmente deste livro. E por isso é que eu não o terminei na altura. É exatamente porque os primeiros contos não me estavam a dizer nada. No entanto, tenho aqui contos muito, muito bons. Mas que eu também já não vou descrever. Porque eu acho que este vídeo já está a ficar grande demais. E eu ainda tenho mais um livro para falar. The Mortgage Heart. Da Carson McCullers. E eu adorei a maior parte dos contos que eu colhi aqui. Somente os contos mais tardios. E agora vou ter que explicar como é que este livro funciona. Este livro tem textos inéditos da autora que não tinham sido publicados em vida. E que foram publicados... Ou seja, após ela morrer. Isto faz sentido. Portanto, a primeira coisa que aparece são contos. E portanto, contos antes dela ser reconhecida como escritora. Ou pequenos contos que ela tinha publicado... Ou que foram registrados por editores. Ou que ela tinha publicado em jornais ou revistas. Depois também existem alguns contos mais tardios. Depois tem artigos que ela escreveu para revistas e jornais e poesia. Eu apenas li os contos. Não entrei na parte dos artigos e da poesia. Vou deixar isso por uma outra altura. E houve uma outra coisa que eu também não li. Que é... Existe aqui o esqueleto de um conto ou novela que ela escreveu depois. Que é uma das novelas mais conhecidas dela. Que é o The Heart is a Lonely Hunter. E que aqui tinha outro nome. Que eu acho que o título é spoiler. Mas também não faço a mesma ideia. Mas que eu vou guardar para quando ler o The Heart is a Lonely Hunter. Algumas destas histórias, destes contos da The Heart is a My Colors. São quase como se fosse um retrato. Ou um instantâneo da vida das pessoas. Às vezes pode não se perceber muito bem qual é a intenção dela. Mas eu gostei mesmo desses que eram só apenas instantâneos. Tens outros em que nós conseguimos perceber uma angústia por parte das personagens. Por exemplo, há uma das histórias que é sobre... Nós não conseguimos perceber exatamente qual é o problema de saúde que a personagem principal tem. Mas percebemos que ela não se pode mexer muito. E que, de certa maneira, isso causa estranheza às pessoas à volta dela. E ela também não se sente bem onde está. Não se sente bem na sua casa de família. Não se sente bem com os irmãos mais novos. Não se sente bem com a mãe. E ela quase que está presa no seu próprio corpo. Sem conseguir comunicar aquilo que ela quer comunicar. Porque ela começa a tossir imenso quando tenta falar. E a sua perspectiva é ir para um hospital. Mas até isso é falado de uma maneira muito estranha. E isso foi um dos contos que eu achei muito interessantes. Não foi... Como é que eu vou dizer? Não é uma história favorita. No entanto, é marcante a maneira como está escrita. Eu gostei também de uma outra história. Algumas destas histórias são de pessoas que não estão, de alguma maneira, inseridas com aquilo que as rodeia. E eu achei isso fascinante. Fascinante. Os Outsiders. Uma visão dos Outsiders. Por exemplo, há um dos contos que é The Aliens. Em que fala sobre um judeu nos Estados Unidos. E a maneira como ele se sente deslocado. E este conto foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Depois existe um conto que se chama Untitled Peace. Que foi um dos meus preferidos. Que é sobre um jovem que está a regressar a casa e ao mesmo tempo está a pensar sobre a sua vida. É sobre a sua relação com os seus pais, com a irmã, com as pessoas da pequena cidade onde ele nasceu e cresceu. E eu gostei imenso. Este foi um dos meus favoritos mesmo. O The Haunted Boy é absolutamente formal. É sobre um rapaz... Um rapaz de 12 anos, 12, 13 anos, pré-adolescente. Que teve que lidar com a tentativa de suicídio da sua mãe. É uma história absolutamente fenomenal. E também gostei muito do Who Has Seen The Wind? Que é sobre um escritor passado da marmita. Eu não sei porquê que em todas as histórias os escritores são sempre passados de marmita. Mas este é completamente passado de marmita. E eu gostei imenso, imenso desta história. Carson McCullers. A autora favorita. Muito. Em breve. O livro que eu não... O livro que eu não terminei de ler, exatamente. Foi o... Ou alguns dos livros que eu não terminei de ler. Tenho que ir buscá-los. Raios. Portanto, o livro que eu desisti foi o Flores Cortadas, da Karen Slaughter. Eu tinha ouvido 4 horas do audiobook deste livro. E aquilo ainda não tinha avançado muito mais. Sobre aquilo que eu sabia e que me lembrava ainda da review da Dora. E, entretanto, estávamos... Quando era por isso, estávamos a dois dias antes de elas irem fazer a live. A Dora e a... E a Maria João Covas. E eu percebi que não, não ia dar para eu ouvir o resto do livro. E, então, eu decidi desistir do livro. Por agora, eu ainda tenho curiosidade em saber o que é que aconteceu. Eu acabei por não ouvir a live, exatamente, para não saber spoilers. Mas vai ser um... Porque eu estou interessada em ler Karen Slaughter. Não sei se vou conseguir ler tudo, mas iremos ver. Este, por enquanto, ficou por terminar. Depois, o que... O The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Eu avancei alguma coisa, mas também não muito. Este livro é... Foi uma leitura para o Netbook Club, da Clóudia. Melhor que uma livros. Mas, pronto, lá está. Eu não consegui avançar muito no livro. E irei continuar agora, em Dezembro. Um outro livro que continua parado. Ok. Não vamos falar sobre ele. E este, que eu também dei um grande avanço. Já falei do livro. Que é do Winter People, da Jennifer Mac. Um segundo. Jennifer MacMahon. Eu nunca leia isto desta maneira. Mas já estava na altura de eu ir ouvir como é que se dizia. O nome da senhora. E dizer. MacMahon. Jennifer MacMahon. Me falo do futuro, se precisares dizer este nome outra vez. Já sabes. Jennifer MacMahon. Portanto, eu estou a meio do livro. Estou a gostar bastante. É um livro mais complicado do que eu estava à espera. porque pensava que era só sobre... Portanto, nós temos, inicialmente, temos duas linhas temporais. Uma sensivelmente no presente e uma em 1908. Em 1908 nós temos uma personagem que vive numa casa isolada e que, de alguma maneira, está ligada a coisas estranhas porque vive ao pé das... Como é que eles lhes chamam? Qualquer coisa de Devils. Qualquer coisa. Que são umas pedras. Um círculo de pedras estranho. The Devil's Hand. Porque parecem dedos. As pedras parecem dedos. que vão agarrar alguém ou algo. E, portanto, ela vive numa casa que é muito perto dessas pedras e que sempre aconteceram coisas estranhas à família dela. Logo no início do livro nós vamos conhecer... Vamos ter alguns capítulos que são sobre a visão dela e outros que são sobre a visão do seu marido. E coisas muito estranhas acontecem. Muito estranhas. Muito bem descritas, mas muito estranhas. Depois, no presente, temos a Ruthie que vive com a mãe e a irmã, que é mais nova. A irmã é uma miúda. A Ruthie tem... I don't know... 18 anos? Está no último ano do liceu? Não. Está no primeiro ano da universidade. Está no primeiro ano da universidade. A mãe, aparentemente, é um pouco chanfrada porque é uma hippie. É daquelas pessoas que gosta de viver completamente desligada de tudo. Portanto, não há cá internets na casa deles. Não há televisões. Não há nada. Riant, rien. Ela vive dos ovos das galinhas que tem e das malhas que faz. E todos os sábados vai vender em feiras. No Farmer's Market. Só que há um dia em que a mãe dela desaparece. Sem deixar rastro. E ela não sabe. E ela vai começar a descobrir coisas muito interessantes. Eu já percebi porque é que aqui um dos blurbs diz que isto é uma espécie de mistério com sobrenatural e com trailer psicológico. Sim. Isto tem os elementos todos. E eu estou a gostar bastante. Estou a gostar mesmo bastante. Estou à espera de que desenvolva um bocadinho mais a parte sobrenatural. Supostamente tem uma bruxa. Mas também pode ter zombis. pessoas que vestem a pele das outras. Literalmente vestem a pele das outras. Está a ser uma boa leitura. E I can't wait to finish it. Como eu fui mencionando, eu participo... Este mês foi um mês cheio de participações. Participei no Christmas in the Books com... Eu vou contar como dois livros só, ok? Portanto, este vou contar como se fosse apenas um. Participei no Safia Challenge com os livrinhos do H.G. Wells. Portanto, o Netbook Club com aqui a Shirley Jackson, mas que eu não terminei. O do Karen Slaughter. Participei, mas desisti do livro. End Histórias. O Ano de Histórias foi um sucesso para mim. Aliás, devia ter começado o vídeo logo desisto. Agradecer a todas as pessoas que participaram no Ano de Histórias. Eu, infelizmente, não consegui estar tão interativa e comunicar mais com as pessoas este ano. Esperemos que o Ano seja melhor. Apesar de esta altura do Ano ser sempre uma altura mais complicada para mim. E, por último, foi aqui o último livro de Seven Watchers, mas que, se houver pessoas que estão a ler o livro, o livro é para ler até final de Dezembro. Portanto, se ainda vão a tempo, se ainda o quiserem fazer. Não vou falar sobre cada um dos contos individualmente. Eu, às vezes, digo os títulos, mas são 71. Eu não vos vou fazer essa maldade, até porque este vídeo já deve ter 40 minutos para esta altura. Portanto, o resto me agradecer por terem visto o vídeo até aqui. Digam-me nos comentários, já leram algum destes livros? Já leram algum destes autores? Ficaram com curiosidade em algum livro? E até ao próximo. Ah, e avisar que os vídeos desta semana, a minha parte deles, são muito longos, mas depois, lá mais para a frente, existem vídeos mais curtos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.